Alguns de vocês talvez não estão tocando ainda na igreja, porque acredita que precisa saber tocar de ouvido pra iniciar pra tocar na igreja. Inclusive, se eu fizer uma pergunta pra vocês, coloque aqui nos comentários que eu quero saber qual que é a percepção de cada um de vocês. Se eu perguntar, se eu fazer a seguinte pergunta pra vocês, qual que é a melhor forma de tocar, de saber tocar, é um instrumento? Eu quero que vocês coloquem, tem quatro opções. Qual que é a melhor? Tocar de ouvido. A segunda, tocar lendo cifra. A terceira, saber tocar lendo tablatura. Ou a quarta, saber tocar lendo partitura. Qual das quatro linguagens vocês acham, as quatro formas, que é a melhor de todas que existe pra gente tocar na igreja? É tocar de ouvido, por cifra, por partitura ou por tablatura? Coloque aí nos comentários que eu tenho essa dúvida. Eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Quero saber qual que é a ideia de vocês sobre essa questão. Coloque aí nos comentários. Deixa eu ler. Olha lá, cada pessoa tá dando uma sugestão ali, ó. Tocar por cifra, tocar por partitura, tocar de ouvido. Ó, tá bem equilibrado aqui. Cada pessoa tá falando uma forma pra começar a tocar na igreja. Olha ali, ó. Cifra, mas com certeza é melhor saber de ouvido. O Cauê falou. O Bruno falou, consigo por cifra, ouvido. Mas só consigo por cifra. Nenhuma. Melhor é tocar todas. Olha lá, o Miguelzão tá esperto, hein. Pra mim, neste momento, a cifra. Mas futuramente eu quero tocar de ouvido. Beleza. Olha só. Deixa eu falar um pouco sobre isso pra vocês entenderem essa questão que é muito importante. Como o Miguel disse ali, a melhor forma de todas pra poder tocar... Aqui, ó. O Fagner falou. Tocar de ouvido até uma cifra do lado. E ter uma cifra do lado. A melhor forma possível pra poder saber tocar de ouvido, não existe a linguagem que é melhor. É começar a tocar do jeito que você sabe. Por quê? Na hora da gente tocar um hino, na igreja ou em qualquer lugar, quando eu toco um hino aqui, ninguém sabe como que eu tô tocando. Quando vocês veem algum irmão tocar na igreja de vocês, às vezes ele não tem nada na frente. Ele não tem uma cifra, não tem uma partitura. Não tem nada. Aí o que a gente acredita? Fala, nossa, aquele irmão, ele é muito bom, né. Ele tá tocando de ouvido. Na verdade, não. Por quê? Muita gente, às vezes, ensaia e depois do ensaio decora o hino e vai tocar. Então não existe uma forma que é a melhor. Por quê? Algumas pessoas vão falar aqui que a melhor forma é ouvido, porque daí você não precisa de cifra, não precisa de partitura, não precisa de tablatura. Beleza, mas se alguém cantar um hino, mesmo quem sabe tocar de ouvido? A gente só consegue tocar um hino que você já ouviu. Agora, tocar de ouvido não é tocar qualquer coisa. Se alguém cantar um hino que você nunca ouviu, você pode ser o melhor do mundo de ouvido que você não vai conseguir acompanhar, se for um hino que você nunca ouviu. Agora, se você tiver com uma cifra ou uma partitura na frente, você vai conseguir tocar aquele hino. Então não existe a melhor forma. Por quê? Também dependendo do hino que for cantado na igreja, se o pastor levantar simplesmente começar a cantar um hino e você não tiver a cifra ou a partitura, ou mesmo que você tenha a cifra e a partitura e ele cantar em outro tom, também vai dar problema na hora que você estiver tocando. Então não existe a melhor forma para estar tocando na igreja. A melhor forma sempre vai ser que você sabe. Se você sabe ler partitura bem, toca lendo partitura. Se você sabe ler bem cifra, toca lendo cifra. Se você sabe ler bem tablatura, toca lendo tablatura. Se você não sabe nenhuma linguagem, mas sabe tocar de ouvido, toca de ouvido, do jeito que vocês sabem. Por quê? Não existe uma que anula a outra. O bom mesmo é o músico que sabe todas essas linguagens, sabe ler cifra, partitura, tablatura e tocar de ouvido. Mas isso leva um certo tempo para você aprender todas. Então já começa com a que você sabe, com o que você sabe já é possível iniciar. Então qualquer dica que eu sempre dou para as pessoas que querem iniciar a tocar na igreja. Mesmo sendo iniciante, se você sabe tocar de ouvido, cifra, tablatura ou partitura, qualquer uma dessas linguagens. Se você sabe, o que você vai fazer? Marcar ensaio. Então o que você tem que fazer? Conversar com o pastor. Chega para o pastor da sua igreja ou para alguém que congrega lá na sua igreja. Fala, pastor, ou o líder de louvor, alguém que vai cantar o hino. Fala, ó, eu quero começar a tocar na igreja, mas eu não sei tocar, por exemplo, de ouvido. Mas eu quero começar a tocar na igreja porque os hinos que eu sei tocar, eu sei que eu vou dar conta de ajudar aqui na obra de Deus. Vou conseguir ajudar a nossa congregação. E eu estou vendo que não tem nenhum músico aqui. Está precisando. Então tem como a gente marcar ensaio ou o senhor do pastor ou alguém lá da igreja me falar o nome dos hinos antes. Eu vou ensaiar em casa antes e a gente vai um pouquinho antes do culto, uma meia hora antes. Vamos supor que o culto começa sete horas, você chega às seis e meia. Ou se o culto começa sete e meia, chega às sete horas. E aí você vai ensaiar com quem vai cantar os hinos. Vamos supor que é os hinos da herpa, que é o pastor. Chega 15 minutinhos, meia hora antes, ensaia com ele. Você vai pegar o nome dos hinos antes, vai ensaiar durante a semana, pega a cifra, a partitura, a tablatura. A forma que você souber tocar, aprende, chega um pouco antes do culto, ensaia com o pastor ou com o ministro de louvor ou com quem for louvar lá o hino. Você vai tocar. Quem estiver vendo você tocar, não quer saber se você está tocando de ouvido, cifra, a partitura. O que importa é o som que vai estar saindo, que você vai estar tocando. Se você estiver tocando certo, a forma que você aprendeu, tanto faz. Então já é uma forma de começar. Aí você deve estar se perguntando, tá professor, muito fácil você falar desse jeito. Mas na minha igreja não existe isso, na minha igreja o pastor simplesmente levanta e começa a cantar o hino. Eu não sei tocar de ouvido, como que eu vou fazer? Ele faz isso provavelmente porque ninguém nunca foi lá e pediu pra ele ensaiar. Porque se na sua igreja não tem músculo nenhum e você falar que você sabe um pouco, você quer ajudar, mas você não toca de ouvido, então precisa ensaiar, com certeza ele vai ensaiar. Agora, enquanto ninguém chegar e conversar com o pastor ou com o líder de louvor, provavelmente isso não vai mudar. Então, isso é importante vocês saberem, por quê? A melhor forma que existe pra evoluir de verdade, a melhor de todas, de todas, de todas, é tocar na igreja. Não existe outra forma melhor do que tocar na igreja. Por quê? É muito simples. Olha só, pra gente poder tocar, a melhor forma que existe é você estudar, você treinar. Não adianta você, por exemplo, fazer nosso curso de violão gospel, de teclado gospel, ou ter o melhor professor do mundo. Nem sei quem que é o melhor professor, mas você pode ter o melhor professor do universo pra poder estudar. Se você não praticar em casa, você não vai aprender. Você pode fazer aula com qualquer professor, pode fazer o nosso curso. Se você não relar a mão no instrumento, não tem como aprender. A gente só aprende treinando. Agora, o que que acontece? Pensa, se você faz um curso, você já tá aprendendo, mas não treina, não vai aprender. Agora, se você tá estudando sozinho, que seja, mais bastante, você vai aprender, mesmo que lento você vai aprender. Agora, se você faz uma aula, um curso, e ainda estuda bastante, você vai aprender muito mais rápido. Agora, se você faz um curso, estuda bastante, toca na igreja todos os dias, você vai aprender muito rápido, muito, muito rápido. Por que que eu falo isso? Porque, diferente da gente só tocar em casa, tocar na igreja tem algo especial. O que que é esse algo especial? Primeiro, os melhores músicos são os cristãos, porque a gente é obrigado a tocar todos os estilos. Se vai cantar os hinos do Circo de Oração, tem vários corinhos de fogo. O corinho de fogo vai ter o ritmo de forrozinho, você vai aprender a tocar esse estilo de baião, forró, sertanejo, às vezes. Se você pegar alguns hinos, tipo Gerson Rufino, por exemplo. Agora, se você vai tocar os hinos dos jovens, por exemplo, ou os hinos mais novos, já é um pop rock, mais ou menos. Mas vai ter samba, vai ter todos os estilos musicais, tem dentro da igreja. Agora, uma pessoa que não toca na igreja, normalmente, não passa por isso e acaba tendo dificuldade. Então, a gente é os músicos mais completos, porque dentro da igreja existe essa variedade de estilos musicais. Agora, qual que é a importância de vocês tocarem na igreja? De por que vocês vão evoluir muito mais rápido do que em qualquer outro lugar? Pelo fato de vocês estarem tocando sempre. Vamos supor, muita gente chega pra mim e fala, Professor, eu até tenho um sonho de aprender a tocar, mas a desculpa é sempre a mesma, eu não tenho tempo. Quem tem tempo hoje, galera? Acho que ninguém tem tempo hoje. Todo mundo vive uma vida muito corrida. Tem que, as irmãs aí, ó, às vezes quando é do lar, tem que limpar a casa, cuidar do filho, levar pra escola, dar banho no filho. Tem que, é um monte de coisa, fazer almoço pro marido, tem janta, aí às vezes tem algum compromisso na igreja, tem ensaio, tem... Ninguém tem tempo. Os irmãos trabalham, fazem um monte de coisa. Isso é normal. Quase ninguém tem tempo. Mas, algumas coisas têm a ver com prioridade. Se a nossa vontade mesmo é aprender a tocar ou fazer qualquer coisa, a gente precisa do quê? Precisa ter disciplina e ter prioridade. Então, o nosso tempo, todo mundo tem 24 horas. A gente, normalmente, vai focar no que é prioridade pra gente. Por que ninguém deixa de trabalhar? Porque é o nosso sustento. Porque é a nossa prioridade. Normalmente, normalmente não, né? Acho que é a maior prioridade de um ser humano pra sobrevivência, normalmente, é essa. É o trabalho. Ninguém falta de serviço, ninguém chega na empresa e fala Ah, patrão, eu não vim trabalhar hoje porque faltou tempo pra mim, porque eu tava enrolado em casa. Não, todo mundo vai trabalhar porque isso faz parte da prioridade do dia. E a gente vai ocupando o nosso dia com algumas prioridades. Só que o que acontece? No final das contas, se a gente não consegue ter tempo pra algo que a gente acredita ser importante, provavelmente é porque aquilo não é importante o suficiente pra você. Então, é importante vocês entenderem essa questão que prioridade tem a ver com o que vocês realmente querem pra vida de vocês. Então, estudar um tempinho todo mundo tem, a não ser se não for algo tão importante pra você. Talvez você ache que é, mas se você não arrumou tempo até hoje pra estudar, não é prioridade. Agora, pensa se você consegue uma hora por dia pra poder estudar. Você fala, ó, todo dia eu estudo uma hora. Vai aprender muito. Agora, pensa se você começar a tocar na igreja. Além dessa uma hora que você vai estudar todos os dias, você ainda vai tocar quase que duas horas na igreja. Todos os dias, todos os cultos. Porque daí você vai na igreja, vai tocar os hinos da harpa, vai estar no culto, aí o pastor vai cantar um corinho. Se você tocar pra todo mundo, aí o irmão vai cantar um hino avulso, você vai tocar. Aí tem um grupo que vai cantar o surdo de oração, você vai tocar. Tem uns jovens, você vai tocar. Quando você vê, você tá tocando todo dia, praticamente. Então, mesmo quem não tem tempo, quando começa a tocar na igreja, você acaba treinando muito mais. Por isso que eu sempre falo que tocar na igreja é a melhor forma pra vocês desenvolverem, pra vocês evoluírem. Por quê? Você sempre vai estar tocando, vai ter um tempo muito maior pra poder estar praticando. Assim como eu dei o exemplo pra vocês anteriormente, no começo da live, que eu falei pra vocês que no começo eu tinha dificuldade de falar pra câmera, olhando pra câmera e hoje em dia pra mim é algo natural. Por quê? Eu treinei muito, não é que eu nasci sabendo isso ou porque eu era bom nisso. Na verdade, não. Ninguém é bom em nada, até a gente aprender e desenvolver. Então, qualquer pessoa pode ser bom em qualquer coisa, desde que pratique bastante e consiga se desenvolver. Tem até uma frase, algo que dizem por aí, que quem tem 10 mil horas em qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, você vai ser experto, você vai ser profissional daquilo, vai ser muito bom, vai conseguir fazer com excelência, se você tiver 10 mil horas fazendo qualquer coisa. Se você tiver 10 mil horas na sua vida acumulada em música, você vai ser um grande músico. Se você tiver 10 mil horas trabalhando com computador, você vai ser um excelente operador de computador. Não existe isso, sei lá. Mas você vai ser bom em qualquer coisa que você quiser, desde que você faça isso durante 10 mil horas. Claro que 10 mil horas é muito tempo, porque para pra pensar, um dia tem 24 horas. Pra você acumular 10 mil horas é muito treino, é muito treino. E é muitos anos fazendo a mesma coisa, mas é possível? Então, se é possível qualquer pessoa ser bom em qualquer coisa, desde que treine 10 mil horas, o que a gente precisa fazer? A mesma coisa, treinar 10 mil horas qualquer coisa que você queira. Comece e vai treinando, praticando, que você vai conseguir. Tá bom? Esse vídeo é apenas um trecho das minhas aulas que eu faço semanalmente, toda segunda a sexta-feira, aonde eu ensino algum conteúdo de valor pra você. Então, se você quer assistir esse vídeo inteiro, completo, é só você entrar no grupo do Telegram ou do WhatsApp, que está aqui na descrição desse vídeo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, para não perder nenhuma novidade.